Patrícia Poeta processa Sônia Abrão Patrícia Poeta está processando criminalmente Sônia Abrão, apresentadora do programa Tarde é Sua, da Rede TV, por injúria e difamação. Patrícia também processou o colunista Alessandro Lobianco pelos mesmos motivos da ação contra Sônia. Patrícia acusa Sônia e Lobianco de cometerem uma campanha difamatória contra ela desde junho do ano passado, quando ela passou a comandar o programa Encontro, da Globo. Segundo o que se informa por aí, Patrícia Poeta não pediu dinheiro nem retratação, mas, sim, condenação. É, Patrícia Poeta virou notícia mesmo, concorda? Ficamos por aqui. Obrigado por sua companhia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!